Olá, seja muito bem-vindo à programação da TVDD, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Abilton Nogueira e como você sabe, todas as quintas, sempre às oito da noite, a gente disponibiliza uma nova edição do Programa Acorda, a Aizen Rede, que a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conteúdo e de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando os bons conteúdos, valorizando você e valorizando a cultura de uma forma geral. O nosso tema para a conversa hoje é segurança pública em debate em época de eleição. E a gente tem o prazer de receber aqui, mais uma vez, muitas conversas já com ele, Cláudio Justa, que é advogado e presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, no Ceará. Cláudio, obrigado mais uma vez pela sua participação, tantas conversas, tantos debates já sobre esse assunto, que nem sempre é tratado com o cuidado e com o esmero que é preciso. E é o que eu te pergunto, é exatamente isso. Nós estamos iniciando um período eletivo, em nível governamental, em nível federal, e com esses primeiros dias, como é que você vê o nível do debate? Pelo caminho certo? Pelo caminho da omissão? Pelo caminho da profundidade? Enfim, prazer em receber. É meu, prazer todo meu, é sempre uma satisfação poder contribuir com o seu programa, que é sempre um debate muito qualificado. E eu me sinto honrado em participar, sempre. O que eu vejo hoje, inclusive, a nossa comissão tem uma pauta, que é exatamente a escuta dos candidatos. Nós vamos escutar os candidatos do dia 12 ao dia 16, lá na sede da OAB, no auditório, transmitido pelas mídias da instituição. E a temática de segurança pública, que é o que nos toca, especificamente, é o carro-chefe de uma das campanhas, e, ao mesmo tempo, ela tem aí um gargalo com relação à gestão anterior, à gestão atual. Nós tivemos um programa que foi muito celebrado, o Ceará Pacífico. E esse programa teve algumas peculiaridades do ponto de vista da sua execução, e ele não conseguiu cumprir plenamente aquilo que foi planejado. Então, uma das questões que eu acho que de maior relevância hoje no debate é como dar continuidade a políticas públicas que foram bem elaboradas, e o Ceará Pacífico é uma política pública muito bem elaborada, muito bem pensada, porque, essa é a grande questão, a dificuldade na execução dessas políticas públicas. E aí, independe, como é uma política de Estado, segurança pública, independe aí, vamos dizer assim, do ocupante do palácio governamental. Nós temos aí diante de nós uma realidade gritante, a questão da infiltração das facções criminosas, com o número de homicídios e as outras modalidades deletivas que assustam a comunidade e que ainda não têm uma resposta efetiva, continuada, sustentável nesses últimos anos. E aí eu não falo apenas do governo agora, atual, anterior, mas falo de uma sequência de governos que não conseguiram dar conta dessa questão tão preocupante. Vemos, então, uma escalada e um retorno, uma intermitência de situações. Por exemplo, a questão dos homicídios, você tem uma subida, depois você tem uma pequena queda, depois volta a subir. Então, é um problema recorrente e que precisamos atacar essas causas. Nessa sua fala, me chamou a atenção a contradição gritante entre política pública e a personalização da execução de uma própria. Você falou que depende muito de quem ocupa o palácio. Uma política pública pode ser aqui uma idealização, não, mas no nosso processo de maturação das instituições, mas a política pública, o que não pode ser personalista, porque ela tem que atravessar gestões, tem que atravessar dificuldades de acordo com protocolos estabelecidos, medições, etc., etc. Mas você faz esse destaque aí de que o ocupante do palácio é o que toca a execução. Como é que se trata isso? Como é que você avalia isso? Você não tem... Isso é uma tradição política de gestão governamental do Brasil. Eu não faço aqui uma distinção com relação ao Ceará. O Ceará segue essa tradição, que é exatamente personalista. O governante tenta imprimir uma marca de gestão e pega temas que são, vamos dizer assim, recorrentes e que são a tarefa precíproca do Estado, como, por exemplo, saúde, educação e segurança pública, e tenta imprimir uma marca, uma inovação. E pouca preocupação se faz no sentido da sustentabilidade dessas políticas para além do... Vamos dizer assim, da gestão. Para além daquela gestão específica. Foi assim com o Ronda do Quarteirão. Estou só citando exemplos, porque são exemplos históricos aqui. Foi assim com o Ronda do Quarteirão. Foi assim com o Ceará Pacífico, tem sido assim. O Ceará Pacífico não conseguiu sua plena execução. teve um bom início, teve uma grande promessa, integrou órgãos da segurança pública, a própria comunidade, instituições afins, e ainda assim não se conseguiu dar um resultado efetivo. E aí o que eu chamo de resultado efetivo? é a diminuição dos índices. Então, você tem, por mais que você gaste, quando se diz assim, em política, em gestão, você só pode provar prioridade com o orçamento. Ok, teve um grande orçamento, teve um aumento substancial em relação aos governos passados. No entanto, nós vemos que, e eu não falo só desse, não, o governo CID teve um aumento significativo de orçamento na segurança pública em relação ao governo anterior, Lúcio Alcântara, que, por sua vez, teve um aumento em relação ao governo Tassi Jorissati. Então, o que eu estou dizendo é que, mesmo que se tenha colocado prioridade nessa área, algo está, vamos dizer assim, impedindo essa plena execução. E aí eu entendo que falta política de Estado. Aquilo que não depende, vamos dizer assim, da caneta do governante de plantão. Estabelecido, por exemplo, um orçamento que ultrapasse aquela gestão. Ainda que você tenha alguma inovação do ponto de vista de ideias operacionais, isso não pode comprometer aquilo que já foi contestado. Então, por exemplo, o empenho orçamentário que se teve para o Ceará Pacífico, ele não pode se perder. Entende? Você tem que aperfeiçoar. Então, porque isso dá segurança, inclusive, para os próprios órgãos responsáveis pela execução, no caso, as polícias. E, de repente, você tem uma mudança de governante, uma mudança de governo, uma mudança de gestão, você passa a ter uma mudança, vamos dizer assim, da configuração da ação dessas corporações. Então, isso não é interessante nem para a sociedade e também para as próprias corporações. Você disse que a OAB vai ouvir os candidatos do dia 12 ao 16, mas eu sei que é cedo, essa propaganda eleitoral não começou há tanto tempo, mas já dá para você ter algum diagnóstico sobre o que você está vendo na exposição dos candidatos? É, você vê, por exemplo, o candidato, o capitão Wagner, ele tem nitidamente um carro-chefe da campanha que é a segurança pública. Sempre foi a pauta dele. O Roberto Cláudio, como legatário, como dizem, da gestão atual, apesar dessa nova configuração política, mas é legatário, estava junto, colaborou com o governo. Não, assim, eu percebo que se desloca a questão da segurança pública para questões outras. se desloca o foco, porque é um foco, talvez, de difícil trato, como resposta. E o candidato é humano, eu ainda não tive, com nitidez, tenho que confessar, alguma coisa que eu pudesse dizer, não, aqui existe aí um diferencial. Eu acho que ele segue, mais ou menos, a mesma lógica também do Roberto Cláudio, nesse sentido, de dar ênfase a questões econômicas mais macro e dos avanços da própria gestão em outras áreas, inclusive, e aí, de forma específica, da segurança pública, no aumento orçamentário, mas, é isso que eu volto a dizer, o aumento orçamentário ocorreu e ocorreu em todas as gestões recentes. recente. O que eu quero saber é o resultado disso. O que é que, efetivamente, impactou na segurança pública o fato de você aumentar salários, aumentar efetivos, aumentar aparato tecnológico, aumentar logística, e, efetivamente, isso resultou em que? Porque os números não melhoram. Esse ponto, se você estivesse acompanhando com isso os números, os indicadores, aí, sim, nós teríamos um olhar de que esses investimentos estavam resultando na efetividade. Então, a nossa preocupação com ordens advogados é exatamente a efetividade das políticas públicas. Consequentemente, nós precisamos ouvi-los. Como você disse, existe aí, é muito recente, a campanha, os planos de governo, e essa dinâmica eleitoral é pouco técnica, vamos chamar assim. Por isso que, também, lá na UAP, nós vamos escutar técnicos. Nós estamos escutando os candidatos. A segunda rodada do nosso estudo sobre a questão, até para uma manifestação sobre a ordem do advogado, é escutar especialistas, pessoas que operaram, pessoas que tiveram na gestão operacional desse modelo, para entender. o nosso objetivo não é uma crítica de escolha partidária, longe disso, mas é exatamente dar uma resposta à sociedade daquilo que seria técnico. Até para sair da lógica, Amilto, do campo eleitoral, que é o campo da disputa, enfim, que muitas vezes vazia o debate em nome de slogan, enfim, isso é da ordem da política. Nós da UAB estamos no campo técnico e aí precisamos dar essa resposta à sociedade. É possível fazer segurança apenas com políticas, orçamentos, ações, planejamentos em nível estadual ou sem diálogo com o federal é impossível? Não. É fundamental a integração com o governo federal. Inclusive, quando você tem essa nova modalidade de crime organizado, que é nacional e até internacional, você não pode prescindir, por exemplo, do apoio da Polícia Federal, da vigilância de fronteiras, da integração entre os estados. Isso aí é base. E o governo federal deve cartanear essas políticas macro, integrar os estados. Boa parte também, aí já vai uma interpretação, da dificuldade que o governo do Estado do Ceará teve no combate às facções criminosas, é exatamente relacionada a não ter uma política pública federal com relação específica a esse problema das facções, do crime organizado. Nós tivemos aí alguns ensaios, mas que não saíram basicamente do papel o projeto do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, e que isso não resultou em nenhuma efetividade. Nós temos também, é óbvio, situação de ordem política, que nós estamos dentro de uma dinâmica de muita rivalidade, de muita disputa, e aí isso dificulta você pôr na mesa e sentar e sobriamente discutir um plano nacional de segurança. E em relação ao que dizem os... No plano federal, esse debate entre os candidatos me parece um pouco mais claro, porque o jogo já vem sendo jogado há mais tempo e me parece mais raso, quando você tem a expectativa de uma profundidade mínima em qualquer questão que seja. Eu queria saber a sua opinião sobre a sua percepção desse debate, só que do nível federal. Olha, no nível federal você tem aí também uma visão política diferenciada existe, claro, nitidamente, isso foi inaugurado com a gestão do atual presidente, do Sérgio Moro, como ministro, que era uma política de maior ostensividade, de maior, nós, tecnicamente, maior punitividade. se falavam em aumento de penas, em redefinição de tipos penais para eventualmente uma aplicação da lei de forma mais vigorosa, isso teria inevitavelmente um impacto no âmbito do sistema penitenciário, que é uma outra questão relacionada, você não pode aumentar a punitividade, da ação do Estado punitivo, se você não tem minimamente um resguardo no âmbito do sistema penitenciário. Mas o que eu vejo é que essa visão mais punitivista, ela não se sustenta dentro das experiências resitosas que países que desenvolveram planos de segurança eficazes tiveram êxito. Você tem exemplos aí, o Reve Medellín, o Ebra, essas cidades que estavam aqui próximas de nós, que estavam absolutamente degradadas do ponto de vista da segurança pública e da própria cidadania, porque sem segurança pública você não tem essa cidadania. Como é que você vai numa comunidade que está controlada pelo traficante? Que Estado é esse? Que tipo de cidadania é essa que o Estado está garantindo para aqueles indivíduos que moram ali, pais de família, trabalhadores, que estão sob uma outra ordem que não é a nossa ordem jurídica, institucional, constitucional? O que é que se fez como experiência? Se integrou ações. Segurança, pública não se resolve apenas no âmbito da repressão e do aumento de pena. Você tem que criar, redesenhar exatamente o espaço urbano de vivência. Você tem que dar as condições para que esse espaço volte exatamente a ser um lugar seguro. E, para isso, você precisa os equipamentos públicos, saúde, educação, formação. Essa justiça hoje é capturada pelo tráfico. até porque não tem para onde ir. Estamos ali na cidade. Também, o Estado, o Instituto, tem oferecido, não tem oferecido tudo mais do que o traficante. Essa que é a tragédia. O governo Bolsonaro avançou em alguma dessas áreas que é uma dessas micro-atitudes? Pois é. O que é importante na questão da segurança pública é exatamente a integração. Por isso que, quando eu, na primeira fala, destaquei a importância técnica do Ceará Básico, porque ele recupere essa experiência, ele recupere essa experiência, ele se funda do ponto de vista teórico, a elaboração da visão de segurança é corretíssima. Nós tivemos dificuldade na execução e aí temos que entender os motivos, mas do ponto de vista da ideação e da experiência que foi resgatada para ser aplicada está corretíssima. A integração dos agentes todos do Estado. Mas o que eu quero saber é o seguinte, então houve pelo menos um avanço conceitual com o Ceará Pacífico. Do ponto de vista federal, houve avanço também nesses quatro anos de governo Bolsonaro? Olha, é muito difícil você fazer um, qualificar desse modo, você teve um avanço. Eu não consigo enxergar o aumento do encarceramento como um avanço de segurança pública apenas. Ou seja, o fato de você ter aumentado a capacidade de extensiva do Estado bastava um upgrade de força repressiva. Mas em outras regiões isso não foi realizado. Então, quando você vai avaliar uma política pública, você tem que ver para o lugar mais vulnerável. Ela tem que se funcionar não em Curitiba, assim, apenas. Ela tem que funcionar no Maranhão, sobretudo. Cláudio, uma das políticas mais conhecidas desse governo foi a liberação de uma maior quantidade de possibilidade numérica e procedimental de armar a população. Tanto os CACs quanto, não necessariamente, os colecionadores, mas a população teve mais acesso à arma de fogo. Quase quatro anos depois do início dessa nova abordagem. Já se pode dizer categoricamente por meio de estudo de números sem ser opinativo que isso deu certo, deu mais certo ou deu mais errado? Já é possível fazer uma avaliação? Olha, de data política pública no Brasil, não, porque os números não revelam redução significativa nós temos em algumas áreas redução, mas que podemos atribuir a outros fatores que não necessariamente o armamento do cidadão, o acesso do cidadão à arma. O que nós temos como experiência em Nova Iorque paradigmática disso é que quanto mais armas em circulação, maior o número de incidentes delituosos, com resultados fatais, de homicídio. então, por exemplo, um indivíduo que é assaltado, estando ele armado, ele corre muito mais risco de morrer, sofrer um latrocínio, do que o indivíduo que está desarmado. Então, essa ideia da autodefesa, o indivíduo, face a um fato que normalmente, o nome já está dizendo, é assalto, se é tomado de assalto, a fortuna, dificilmente há uma resposta efetiva. E aí, o outro argumento é, mas o próprio criminoso, sabendo que o indivíduo está armado, já se inibe. Isso não se demonstrou. Isso não se demonstrou. Então, assim, eu entendo, ainda é recente para fazer uma avaliação técnica, um estudo, e aí, as academias, os institutos especializados nessa área de aferição, é que vão poder dar uma resposta técnica. Mas, em princípio, pela experiência internacional, inclusive, você reduzir a circulação de água tem sido o caminho mais eficaz para a redução de homicídios, por exemplo. Tá. Bom, eu queria terminar, a gente vai chegando ao final, com a sua perspectiva de abordagem, sua perspectiva, o que que deveria chegar às assessorias dos candidatos para que isso fosse qualificado? Qual é o debate que importa? É o das questões econômicas dos grandes líderes do tráfico? É a questão de fronteira? É a questão da juventude? Qual é, de fato, o debate que deveria ser protagonista desse segmento, dessa área? Olha, uma coisa importante na segurança pública é, sobretudo, nessa modalidade, o financiamento. É o financiamento dessa modalidade de crime. de forma de lavar dinheiro. Então, investir em inteligência é fundamental, mas não é o suficiente. Ou seja, investir em inteligência para prisões qualificadas, não prisão de... no atacado. Que possa fazer também as prisões, a repressão é importante nesse sentido, mas que essas prisões tenham um viés que estejam ligadas a uma investigação. Então, fortalecimento das polícias investigativas, a polícia civil, a polícia federal. Um outro aspecto, esse jovem que está ocioso, ele é, ali, extremamente assediado por essas facções, ele é um exército para essas facções. Então, é importante também focar no resgate, na inclusão desse jovem em outras atividades garantindo que esses indivíduos não fiquem tão vulneráveis ao crime. E um outro aspecto é o redesenho das políticas públicas, e aí de forma mais integral, nas comunidades mais vulneráveis. Não adianta simplesmente colocar aparato repressivo. O aparato repressivo é apenas para garantir que outros serviços cheguem e esse cidadão se sinta à vontade para ter, para gozar desse serviço, sem o temor de ser constrangido por, enfim, por chefe de facções. E aí, é importante, o governo federal é fundamental porque esse fluxo, essa entrada da droga, que é o insumo, o que é que eles trabalham? Com droga. Então, como é que entra? porque uma coisa é como é que se financia a logística. Ok, mas esse dinheiro vem da venda da droga. Como é que ela chega? Então, é importante. Como é que o armamento chega a esses indivíduos? Porque a força deles está exatamente no grande valor econômico que se agrega a essa atividade e a força bélica. então, isso, sendo desarticulado, é o ponto neuvráulico de uma política de segurança pública com aptidão para sustentabilidade. Cláudio, eu agradeço imensamente a sua participação, mais uma vez, sempre muito didática, sempre muito profunda. Muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo. Você tem um tempo livre para uma despedida? Eu agradeço mais uma vez o espaço. Eu vou ser sempre muito generoso em chamar a gente para falar acerca desse trabalho que já há alguns anos foi meio focado na questão penitenciária e agora de forma mais ampla na segurança pública. eu queria que hoje a sociedade não entrasse no discurso fácil. É importante escutar instituições que estão empenhadas em um estudo e a UAB está se colocando para esse estudo, para emitir um quadro avaliativo das políticas públicas de segurança que fornece à sociedade uma segurança nesse sentido de informação. Estamos hoje vivendo um mundo com informações muito truncadas, muito superficializadas. Então, as universidades, os institutos de pesquisa dessas áreas e a UAB agora se colocando, sempre se colocou como voz técnica, mas, sobretudo, nesse momento mais, vamos dizer assim, peculiar, um momento humano eleitoral, é importante que a sociedade tenha atenção a essa nossa iniciativa. Muito obrigado, Cláudio, imenso prazer falar com você de novo. Prazer. Obrigado, Cláudio, obrigado a você que nos acompanha, lembrando que todas as quintas, sempre às oito da noite, mas sempre uma adição inédita, nova, do Acorda. Obrigado pela boa companhia e até semana que vem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto